Bom galera, mais um vídeo aqui com vocês no canal trazendo um vídeo de Summoners Wars Chronicles Hoje a gente vai estar falando aqui do Raven de escuridão Esse é como que ele fica antes dele passar no nível Despertar 5 E depois que ele passa pro Despertar 5 ele fica dessa forma e ele vira o Jamadar Se não me engano esse aqui é o nome de uma Katar, ou uma arma né Uma faca, vamos dizer assim pra ficar mais fácil de entender Eu já vi isso aqui no Ragnarok, também é um nome conhecido por Katar ou facas Mais utilizadas pra assassinos ou esse tipo de coisa Ele é um monstro natural 5 estrelas de escuridão, se você tem ele parabéns Que é um monstro difícil de se conseguir, deixa ele aqui de ladinho E ele é um monstro da classe assassino Lembrando que os assassinos tendem a atacar os monstros que atacam a distância Como os arqueiros e os magos E conforme você vai pegando mais em livro dele aqui, no nível no livro Ele vai pegando ataque e dando... Então a primeira habilidade é ataque básico Ataco o alvo inimigo duas vezes e destrói o HP com base no dano causado 100% do dano do ataque, lembrando que é 2-sit, então vai dar 200% Que é acima do padrão, que normalmente é 165% E 25% desse dano que você causou é destruído do HP máximo do alvo Lembrando que a destruição do HP, o alvo não consegue recuperar aquilo, tá? Eu não sou me engano acho que não tem nenhum monstro que consegue recuperar Eu acho que talvez uma paladina tem destruição de HP Mas fora isso, eu acho que não tem mais E lembrando que também é o efeito de uma runa, tá? A runa destrói também faz isso, se eu não me engano acho que dá pra combar ele com a destrói E a gente vem aqui, vamos direto na passiva pra ficar mais fácil Quebra mágica, aumenta o dano causado ao alvo e diminui o dano recebido por Raven Ao atacar um alvo com o HP destruído em uma determinada proporção Então se ele ataca alguém que tá com o HP com mais de 10% do HP destruído Ele vai causar 15% a mais de dano E se ele é atacado por alguém que tem o HP com mais de 10% destruído Ele vai receber 15% a menos de dano, tá? Então a outra habilidade aqui, deslocamento zero Uma habilidade que custa 3 de mana E tem 20 segundos de tempo de espera Ele se move rapidamente para atacar o alvo inimigo E aplica dreno a si mesmo E destrói o HP com base no dano causado Então lembrando que dreno é uma habilidade como se fosse a runa vampire, né? Que parte do dano que você causa ele recupera como vibra, tá? Então no caso aqui o dele é nível 2 Ele vai recuperar 25% do dano que ele causar como HP pra ele Então ele vai dar um multiplicador de 830% do dano do ataque Um multiplicador até que alto, pelo menos que o custo 3 E metade desse dano que você causar você vai destruir do HP máximo do alvo, tá? Segunda habilidade, assalto Custa 5 de mana, um custo bem elevado 32 segundos de tempo de espera Corta rapidamente o alvo inimigo 4 vezes E a cada golpe destrói com sucesso o HP de uma determinada chance E aplica redução de defesa Após isso golpeia com a força para atacar e aplicar irrecuperável com uma determinada chance Todos os golpes destroem o HP do alvo com base no dano causado Então ele vai dar um multiplicador de 116 por hit Então são 3 hits, vai dar uns 330 mais ou menos E todo dano que você causar vai ser destruído o HP, tá? E o último golpe dá mais 365 Então são 3 desses, desse e um desse Então vai dar uns 990 690 mais ou menos 700% de dano Com destruição de 100% 82% de chance por hit por aplicar irrecuperável Que impede que o alvo recupere o HP E também tem chance de quebrar a defesa, tá? Aqui no caso 52% por hit Se o HP for destruído Em nível 1 Então você pode pegar até o nível 4 de defesa do alvo aí, tá? O multiplicador não é alto, tá? Lembrando que é uma skill, uma habilidade com custo 5 de mana, tá? Então aqui você vai dar, vai dar 3, 6 Vai dar uns 700% de dano Essa skill aqui já dá mais que custa 3, entendeu? Se for para DPS, para dano em si Vale mais essa habilidade aqui Mas se você quiser destruir Porque isso aqui é 100% do dano causado Quanto como quebra de HP Isso aqui então seria mais ou menos 400% Metade do dano que você causa que vai quebrar o HP Esse aqui não vai ser todo o dano que você causar Para destruir o HP E a gente tem a Ultimate aqui Que é a segunda habilidade melhorada Que gira para atacar o alvo inimigo 3 vezes E cada golpe destrói o HP com sucesso Uma determinada chance para aplicar redução de defesa Após isso golpeia para atacar 4 vezes E aplica irrecuperável com uma determinada chance Todos os golpes destrói o HP do alvo com base no dano causado Então a quebra é 100% São 3 vezes isso daqui Então vai contar 4, 8, 12, 120, 300 Vai dar uns 420 de dano de ataque Com quebra de HP 100% E chance de aplicar primeiro quebra de defesa E depois nos outros 4 hits vão dar 100% de chance de aplicar irrecuperável Então aqui vai dar 3, 6, 9, 12, 1200% Aqui vai dar mais uns 400 Então são uns 1600% Até aqui um multiplicador interessante Com base no ataque lembrando que todo dano vai quebrar o HP Se não me engano a quebra máxima de HP Acho que o máximo que você pode quebrar seria 70 ou 80% Não lembrou certo E mais que isso você não consegue quebrar E ele tem também chance de aplicar irrecuperável Então são 7 hits aqui, tá? Aqui também fica uma opção Porque como essa habilidade tem multi-hit Essa aqui também A destroy também pode ser uma opção Não vejo tanta vantagem, tá? Essa aqui como ele também aplica uma ativação Não sei se ele ativa a destroy Porque se não me engano a destroy com a habilidade Mas como ataque básico ele ativa uma habilidade Se contar pra destroy Não, desculpa, pra despair Pode ser interessante, tá? Porque daí você pode estudar no ataque básico E também nessas duas habilidades que tem muitos hits Mas aí tem que testar pra ver Lembrando que a tática normalmente da destroy É você levar pra uma batalha mais longa E você diminuir o HP máximo do alvo Até que ele chegue a uma certa porcentagem Que você consiga simplesmente matar ele com um combo Em vez de você tentar matar ele mesmo Normalmente você vai ver aquele time que é muito tanque E você não consegue matar ele de uma vez Você vai ali, você coloca em monstros Normalmente que tem uma sustain alto E um dano mais ou menos Ele consegue ir quebrando aos pouquinhos Até que chega uma hora que você consegue eliminar o alvo inimigo, tá? Eu acho que se for seguir nessa estratégia De uma batalha mais duradoura Você pode colocar ele em uma build mais defensiva Você pode colocar ataque, HP e defesa Porque daí ele consegue ficar com mais vivo Mais tempo, né? Você coloca alguém pra provocar Dá shield ou recuperar a vida Pra fazer com que ele demore mais pra morrer E consiga fazer essa tática De ficar vivo durante mais tempo Enquanto ele vai quebrando a HP do alvo Até você ir lá e conseguir passar um combo e matar ele, tá? Ou se você quiser Você pode colocar ele como um assassino padrão, né? Ataque, taxa e dano crítico Se você pegar a velocidade de ataque Também é bom pra ele Por causa que essa habilidade aqui Tem um multiplicador um pouco maior do que o normal No ataque básico Fazendo com que você consiga ir lá E simplesmente matar o alvo o quanto antes Lembrando que às vezes você chegar lá no começo da batalha Principalmente na arena, no campo de batalha Você começa a ter muita trocação de dano E depois o pessoal começa a recuperar a vida Na hora que ele recuperar a vida Ele já não vai recuperar 100% Porque no seu ataque básico Você já quebra o HP do alvo, tá? Então você pode colocar ele com muita velocidade de ataque Fazendo com que na hora que ele começa a subir Aqueles buffs de recuperar, não sei o que lá Ele já tem uma parte do HP destruído E na hora que ele liberar a habilidade Você só passa o combo das habilidades E já consegue eliminar o alvo Dá pra fazer dessa forma também Mas aí vai depender da estratégia Da composição do time Que você vai utilizar E também das urnas Eu acho que o principal set Poderia ser Rage Blade Pra você fazer o assassino, né? Full dano Você pode colocar também Swift Blade Swift Energy Rage, Guard, Endure Caso você for querer fazer ele mais Mais tanque, né? Você pode colocar esses outros sets também Que nem eu falei Pegando ataque, HP e defesa Pegando mais esse substato de HP e defesa E também velocidade de ataque Que você consegue fazer ele atacar um pouco mais rápido Pra causar um dano Ter um dano base também Um ataque padrão E mais no foco principal Ele não morrer Ficar vivo pra ir quebrando aos poucos O HP do alvo Até que ele chega com uma porcentagem Quebrou, sei lá, uns 40, 50% Pegando HP do alvo Você consegue já eliminar um alvo Num combo ali Ou até mesmo usar uma ultimate E matar ele O que dá pra você fazer Você vai lá Quebra o HP de um Muda pro outro alvo Quebra o HP do outro Vai quebrando até você carregar a sua última Você carregou a sua última Você dá o dano em área E todos os invocadores A ultimate em área E já mata todo mundo Porque vai estar todo mundo Com pouco life Você dá aquele dano em área Já mata dois, três, quatro Nego Mata todo mundo numa vez só Tá? Dá pra fazer essa estratégia também Você pega times bem em tanque Com bastante heal Ou até mesmo revive Pessoal, pra simplesmente não morrer Você vai de cliff Ou de orbe Ou de quina, né? Pra você ficar mais tanque E vai fazendo isso Quebrando o HP da galera E depois você passa Só ultimate mata, tá? É uma estratégia também Vai depender da composição Beleza? Se você tem ele Se você tá utilizando Deixa nos comentários Onde que você tá utilizando Eu acredito que ele é mais utilizado No PVP Lembrando que quebra de HP Se eu não me engano Acho que não funciona nos bosses Mas se funcionar Normalmente não tem muitos bosses Que recuperam HP E normalmente os que tem A gente acaba evitando Fazer com que ele Acaba conseguindo recuperar o HP Então por isso que quebra de HP Não é tão vantajoso E essa habilidade dele Não tem um multiplicador tão alto Então eu acho que Acaba não compensando Apesar que essa habilidade aqui Compense o ataque básico Também é interessante Com o multiplicador Se você for querer usar ele no PVM Eu acho que seria mais fácil Você colocar ele com velocidade De ataque Ataque E taxa e dano crítico Pra ele conseguir bater bastante No ataque básico aqui E também nessa outra habilidade Que tem um multiplicador interessante Para o custo de mana E ele também vai conseguir Se manter vivo Porque o Drena aqui Dura 16 segundos E a habilidade tem 20 segundos De tempo de espera Então você pode deixar Ele usar a habilidade sozinho E na hora que tiver Mais ou menos na metade Se troca e puxa Invoca você Usa a habilidade E dá pra ficar fazendo Dessa forma aí Tá? Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Com mais qualidade